Vamos falar um pouquinho de futebol europeu, porque ontem conhecemos mais um classificado às oitavas de final da Copa da Inglaterra e o Matheus vai falar um pouquinho sobre outras notícias. Boa tarde, Matheus, tudo bem? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, André. É isso aí. Tivemos mata-mata na Copa da Inglaterra e o Arsenal avançou às oitavas, assim como o Manchester City, Chelsea e Manchester United. E uma curiosidade é que o Manchester City, nessa fase da Copa da Inglaterra, chegou a 102 gols na temporada. Vamos ver os destaques. O Arsenal visitou o Bournemouth e Gabriel Martinelli tocou para Bukayo Saka acertar esse chutaço no teto do gol. Depois foi Saka que deu a assistência e Inketiah apareceu livre para fazer o 2x0. Nos acréscimos, o Bournemouth reagiu com o Surridge aparecendo atrás da marcação, mas já era tarde. Arsenal classificado. E ainda falando de Copa da Inglaterra, na última vitória, o Manchester City foi o primeiro time a chegar a 100 gols na temporada, considerando as maiores ligas do mundo. O time de Guardiola precisou só de 37 jogos para alcançar essa marca. Os principais artilheiros são Kun Agüero, que marcou 21 vezes, e Sterling, com 20 gols. E o Arsenal já conhece o adversário das oitavas, vai ser o Portsmouth, um time de pouca expressão, um time que vai ser mais uma... deve ser mais um jogo fácil para o Arsenal avançar para as quartas de final. É a maior chance de título do Arsenal na temporada. O Arsenal é o maior vencedor da Copa da Inglaterra, com 12 títulos, e vai lutar por mais essa. E Gabriel Martinelli está junto com o time nessa luta, porque ele foi titular mais uma vez, conquistou seu espaço no time de Arteta. Então, até o Tite é muito bom ele ficar esperto aí para a próxima convocação, porque se o Martinelli não for para a seleção brasileira, a seleção da Itália está esperando por ele, viu? É, e outro jogador, né? Mais um jogador brasileiro, né? Elogiou o Martinelli nas redes sociais, Ronaldinho Gaúcho, Matheus. Ele disse que há muito tempo não viu um jogador tão novo ter tanta personalidade no futebol europeu, né? Imaginando, há um ano, esse mesmo jogador que está dando assistência no Arsenal e fazendo gols, estava jogando no Ituano. Então, foi muito rápida a adaptação no brasileiro no futebol europeu. Sim, o mais impressionante é que ele não sente a pressão, pelo menos ele não demonstra sentir. Ele entra para jogar um jogo grande, um clássico inglês, como se fosse um jogo que ele jogava no Ituano. Ele consegue liderar o time no ataque, ele consegue cumprir várias funções dentro de campo e tem muita personalidade mesmo, é muito bom com a bola no pé, sabe correr sem a bola também. É um jogador muito próximo de ser completo daqui a alguns anos, viu?